Nesta clínica particular, a vacina chegou há menos de uma semana. Georgia ficou sabendo e tratou logo de trazer os dois filhos, de 7 e 10 anos de idade. Acho que tem que garantir mesmo a imunidade e cuidar. A médica infectologista Cristiane Cobal explica que a vacina contra a gripe é atualizada anualmente. A desse ano é diferente do ano passado. Todo ano o governo atualiza qual tipo de vírus é necessário para compor a nova vacina e passa isso para os laboratórios produtores. O laboratório faz conforme a orientação do Ministério da Saúde. A nova vacina está custando em média 100 reais a dose nas clínicas particulares, menos do que no ano passado. Foi um ano atípico, nós tivemos muitos casos letais, então houve uma procura muito importante, nós não tínhamos condição de atender a demanda. Esse ano começou mais cedo, nós estamos tendo uma campanha de vacinação já tranquila. No ano passado, o Goiás registrou um surto de gripe A H1N1. 68 mortes foram confirmadas pela doença, 15 delas apenas na Vila São Cotolengo, em Trindade. Por conta dos casos, a campanha de vacinação contra a gripe do Ministério da Saúde foi antecipada no estado. Em 2019, um novo surto foi notificado no Brasil, dessa vez no estado do Amazonas. 34 pessoas morreram e por lá a campanha de vacinação já começou. Em Goiás, nesse ano, a situação é mais tranquila. Apenas um caso grave de H1N1 foi notificado até agora. A gente tem apenas um caso que nem foi daqui, é do Mato Grosso, veio pra cá, foi tratado, houve cura, mas que a gente precisa ter a consciência que a gente precisa vacinar. Por aqui, a campanha começa junto com o restante do país, no dia 15 de abril. A novidade é que vai começar por grávidas e crianças. A idade limite subiu de 4 para 5 anos. Depois, vem os trabalhadores da saúde, idosos. O dia D para todos os grupos de risco vai ser no dia 4 de maio. Depois, a campanha segue com doentes crônicos e professores. A meta é vacinar mais de 1 milhão e 800 mil pessoas em Goiás. A gente tem esse cronograma de vacinação justamente para otimizar as filas, para que as pessoas procurem a unidade com tranquilidade, não tenham fila na hora de vacinar. Mas é importante vacinar sim, mesmo que a gente não tenha casos que são alarmantes, número de casos que são alarmantes, mas a gente precisa prevenir.